Jovenzinhos e jovenzinhas, começando aqui a gravação de mais um vídeo da cobertura do conteúdo E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EAFC 24 pra vocês Dia 17, quarta-feira, não tem carta especial nos packs Mas hoje vem a nova seleção da semana e possivelmente vai vir Aliás, possivelmente não, acho que é certeza que vem mais um DME de Icon, tá? E aí eles mandaram essa atualização, que segundo eles, eles resolveram coisas aqui de perfumaria Eu acho que os objetivos foram resolvidos, aquele bug lá do contador dos objetivos E em jogabilidade, eles reduziram a precisão de passes por cima e passes precisos por cima Quando feitos em ângulos extremos Melhoramos a responsividade de passes precisos solicitados Reduzimos um pouco a velocidade máxima do potencial de bolas enfiadas com efeito Aumentamos a altura máxima do potencial da trajetória da bola Passos por cima e passes precisos por cima quando feitos em ângulos extremos Às vezes passei as telas solicitados, é, piriri, pororó Tem um monte de coisa que eu não vou entrar no mérito disso tudo, tá? Eu joguei, a gente jogou aqui vários jogos de Rivals hoje pela manhã Não notei diferença, tá? Na gameplay Então, sendo bem sincero Para mim, parece a mesma gameplay de ontem, terça Então, não sei vocês aí na casa de vocês E, tamo logando? Team of the Year vai começar com dois Playstyle Plus aí, os jogadores Então, as primeiras cartas que vão ter dois Playstyle Plus Não contando aquela evolução que tava bugada Serão essas cartas aí de Team of the Year, tá? O que vai ser ainda mais OP, né? Vai deixar as cartas ainda mais valorizadas É, DMS Antes da gente ver a seleção da semana Vamos ver se por um acaso a EA mandou um atleta aqui Sei lá, algum flashback de alguma coisa, né? Sempre bom a gente olhar Não tem? Não tem? Não tem? Mandaram cinco meio-campistas 83+, Dá pra fazer três vezes, hein? Então, cinco meio-campistas 83+, Quais são os requerimentos? É um time 84, não pede 87, tá? Então, legal isso aqui, massa Vai continuar subindo, assim, os preços de 82, 83, 84 Galera, é importante vocês entenderem isso O mercado de 82, 83, 84 vai subir Por quê? Porque tem muita gente que não tá abrindo o PEC E tem muita gente que precisa de 82, 83, 84 E tu não tem 82, 83, 84 infinito sem abrir PEC Então, a pessoa vai atrás de comprar Vale a pena você gastar as coins Comprando 82, 83, 84 Pra fazer esses DMS e guardar o PEC pro TOT? Isso é você que vai ter que escolher Tá? Eu acho que vale Então, eu faria isso se fosse vocês, beleza? ZICO! O galinho do 91 de over Eles não mandaram o Zico Centurião Putz, a carta dele é insana, né? Mesmo não sendo o Zico Centurião A gente usou no Draft esse Zico Algumas vezes ele vinha com frequência do Draft Ele é absurdo Em game, assim 81 de fôlego não é bom Eu não lembro se ele cansava Mas provavelmente com alta média Ele vai ter que ser substituído Caso vá pra prorrogação na WL o jogo Tirando isso, qual o defeito que ele vai ter? Praticamente nenhum E aí alguns estilos de entrosamento Vão melhorá-lo, né? Falcão Caçador Eu acho que um Marksman é interessante Um motor também não é mal Pra upar agilidade e equilíbrio Pace, passe Então, assim Tudo depende de como você utiliza, tá? Ah, dá pra ele jogar como um terceiro MC Numa 4-3-2-1? Acho que sim Dá pra ele jogar como um SA Numa 4-3-2-1? Acho que sim Ele jogava sim na Copa de 82, né? Na seleção Não que o futebol real seja muito igual ao FIFA Mas a gente pode ter isso como base Pra começar a discutir, né? Acho que ele tem sim o que precisa E dá pra ele jogar de centroavante Aí eu já acho que Você acaba Exacerbando problemas que ele tem E deixando de aproveitar o que ele de melhor tem Então, Zico pra mim SA, MEI e MC E MC O terceiro Não Segundo MC numa 4-4-2 Ou segundo volante Tá? Então Minha opinião, né? Tem muita gente no meu chat perguntando Se ele rende de segundo volante Eu acho que não É uma carta insana, né? Não tem nem o que falar Precisa aí o plus dele de bola parada Ele tem o tic-tac Tem o passo direto Tem técnica Firula e trivela Por que eu acho que ele não rende como segundo volante? Porque falta Dedicação pra defesa Falta Fôlego pra ir e voltar Falta físico Falta defesa Falta tudo 12 times do Zico, hein? Nossa 1-8-9 2-8-8 3-8-7 Caramba Todo mundo vai ter o Zico no TOT Literalmente todo mundo vai fazer o Zico no TOT Porque são só 3 times difíceis de farmar 8-9, 8-8 e 8-8 Os 8-7 No TOT Vai sair fácil Se você guardar os packs, né? Com esses packs 8-3 mais 8-4 mais Então Esses times saem muito fácil Agora Esses 8-8 8-9 Vai ter que gastar um pouco de coins, né? Então Acho que a gente vai ver o Zico em muitos times, tá? Os pacotinhos ainda 6 jogador prata 1 raro 3 jogador ouro comum Ele de empréstimo 12 itens ouro 3 raros 24 itens ouro 7 raros Aqui a mesma coisa Tudo raro 4 ouro 4 prata 4 bronze Aqui Aqui também Ouro premium de atletas 12 ouro 3 raros 3 raros Aqui também E um pack de 50 mil, hein? Negociável No time 89 Massa Muito bom Acho que compensa Eu só preciso ver o preço dele no mercado Mas eu acho Que esse DMA tem que estar no preço, né? O pessoal fica pistola comigo nos comentários Que eu vejo o preço do jogador no mercado Porque eles falam que não tem ligação Porque o do DMA você faz com inegociáveis, né? Então o rapaz que comentou Falou Ah, Pelé Não tem sentido você comparar com o valor de mercado Porque o valor de mercado você tem que ter coins E o valor do DMA você faz com inegociável E ninguém tem coins Por causa do DMA do Rio ontem É lógico que eu sei disso A questão é que Mesmo isso acontecendo Mesmo você fazendo com inegociáveis A gente tem que estabelecer um range de preço Que é justo ou não pro DMA Se não Porra O jogador custa um milhão Eles vão mandar o DMA a dois milhões E vai estar tudo certo Porque você faz com inegociável Não E qual é o ponto de partida que você tem Pra estabelecer se o valor de um DMA Vale a pena ou não No meu ponto de vista É 85% do valor que ele custa no mercado Porque você vai ter ele inegociável Você não vai poder vender Logo o DMA do Rio ontem Veio mais caro do que ele no mercado E pra mim não vale Você quer fazer o Rio, cara? Tranquilo É só a minha avaliação Esse Zico, por exemplo Ele tá um milhão no mercado Tá todo mundo que já sabia Já sabia que ele vinha Deixa eu ver no Futibim aqui Quanto que tá custando o DMA dele Futibim Cara, o DMA dele tá 1.4 milhões What the fuck Você vê Isso aqui é um caso Que Mesmo ele sendo mais caro Do que ele custa no mercado Todo mundo vai fazer Inclusive a gente Provavelmente no Rumo à Glória Durante o TOT Vamos fazer Agora Eu posso classificar O preço desse DMA Como justo? Lógico que não Vai ser fácil de fazer Porque Ele vai calhar De estar ativo no TOT Apenas por isso Agora O cara custar 1.4 milhões Sendo que ele é 1 milhão no mercado Não tem sentido Tá? Então Deveria estar mais barato Ponto Geral ainda vai fazer O Futibim Tá classificando 77% de Thumb Zap Pra ele Justamente porque as pessoas Sabem que ele estará ativo Durante o TOT E vai ser possível fazer Tá? Só que Né? É As forragens subiram um pouco Sim Tenho ciência disso Só que Mesmo com forragem baixa Esse cara não seria Mais barato do que Ele é no mercado Ele deveria ser Né? É Ele vai ficar ativo Por 9 semanas O Zico Inclusive Né? Legal Tá bom Daria pra tirar o time 89 dele Acho que seria Um preço mais adequado Pelo que eu tô vendo No Futibim aqui O cartácio do Zico Vamos ver a seleção da semana Então Que eu acho que de DME Não veio mais nada Eu vou até favoritar o Zico Tem tela nova Zico ou Zizu Aí você vai ter que analisar O que você mais precisa Um cara com o papel do Zidane Ou um cara com o papel do Zico O que que acrescenta mais Pro seu time, né? Deixa eu ver aqui Objetivos Evolução A gente vai ver tudo A gente vai ver Seleção da semana Evolução Objetivos A gente vai ver tudo aqui Aqui não tem nada Mandaram O disputa semanal De times temáticos Dessa vez Você joga Série A É aquele mesmo esquema Você vai combando Né? Usa 4 aqui 4 aqui Aí pega um time Que tem 3 Tipo esse aqui Uma liga Aí comba 4, 4, 3 Aí quando acabar os 4 Você comba 3, 3, 3 e 2 Vai ter uma hora Infelizmente Que vai sobrar só um aqui Se eles mandaram Na mesma lógica de sempre Vai sobrar tipo Um desses aqui Que você vai ter que fazer Separado e único Você não vai poder combinar Com nada Então eu acho que são 4 ou 5 jogos Para você fazer tudo isso aqui Vale muito a pena Porque você grinda pontos No Squad Battles E ainda grinda Packs e Player Peaks Que se você não tirar nada Você manda em outros DMS Se você tirar alguma coisa Você já usa Então eu gosto muito Desse tipo de objetivo E acho que eles poderiam Continuar mandando Tá? E o especialista de jogos diários Já tinha também Temporada Não tem nada Marcos Não tem nada Vamos dar uma olhada agora Na seleção da semana Então 5 jogos Tá igual Beleza Então Team of the week De Jong 84 Jihoo O Jihoo fez um golaço O Disseco O Alex Beringer Esse é monstro O Palacios Kaminsky Tem o Pedro Gonçalves Dmarco Tarkovski Rahami Donnarumma defendeu o pênalti No jogo do PSG É a seleção da semana Chocante Para a meta do jogo A seleção da semana Chocante Na verdade O Vini Não vem Porque o jogo Real Madrid Barcelona Não foi pela La Liga Não é todo mundo Que sabe Esse jogo Não foi pela La Liga Então Não é todo mundo Que sabe Os jogos de Copa Eles não contam Para a seleção da semana Então assim Se o El Clássico Tivesse sido na La Liga E o Vini Tivesse feito o que ele fez Naturalmente ele teria Um Team of the Week Seria impossível Deixar ele de fora Mas como foi um jogo De Copa Não conta Então nesse caso Não é a EA vacilando É a EA sendo lógica Com o que ela mesmo Define em relação ao jogo Quando eu digo A seleção da semana É muito fraca Ela é fraca em todos os sentidos Além dela ser fraca Em jogadores utilizáveis Que não tem praticamente Nenhum que não seja goleiro Ela é fraca também em over Muito jogador de over fraco Então Uma seleção da semana Que não ajuda muita coisa Vamos ver evolução agora Veio a evolução Deixa eu ver aqui no Futibim Evoluções aqui Não veio Não veio A última evolução Que veio Foi o do Icon É Estão falando que a Sawa Vai pegar Tote Os vazamentos Não tem como ficar longe Eu não curto muito vazamento Mas não tem como você evitar Já está vazando Todos os jogadores Que vão vir no Tote A Sawa Tote Vai ser em DME? Cara Se for Imagina Dois Playstyle Plus Ela já é absurda Eu não sei se vai ser DME Mas vai ter muita coisa Que grindar no Tote Ela vai ser DME? Nossa Ela vai ser uma bala Quanto que é A Sawa padrão? Já deve ter começado O Penicel dela Quanto que ela é? Ela é 600 mil Com um Playstyle Plus Vamos contar Que a Sawa Tote Venha Sei lá 93 de over Os números dela São muito bons E muito equilibrados Ela vai ter Dois Playstyle Plus Nossa Senhora Eu consigo imaginar A Sawa Tote Sendo Sei lá Dois milhões Dois milhões e meio Da MEA dela Quanto ela seria No mercado Com dois Playstyle Plus Depende muito Dois Playstyle Plus Mas se for dois Playstyle Plus É bom Tem que ser dois milhões No mínimo Né? No mínimo Do mínimo No Futexerife Tá só um Playstyle? Então Mas eles não tinham falado Que todos os Tote E Icon Tote Teriam dois Playstyle Plus A não ser que mandem ela Sei lá Menção honrosa Indicação Alguma coisa Né? Porque Até onde eu sei Todos os jogadores Envolvidos no Tote Serão dois Playstyle Plus Né? Então Vamos ver a tela A loja tem alguma coisa De relevante? Acho que não, né? Na tela diz que vai ser duas Né? É, então Pois é Pois é A tela tem o ar A gente viu já Tem nada demais aqui Deixa eu ver aqui Então A tela que a gente viu É aquela? Ou tem uma tela nova? É, assim Sendo bem frio O que a tela mostra Isso aqui Isso aqui não tá dizendo Que todos os Icon Vão ter dois Playstyle Plus Nem que todos os Tote Vão ter dois Playstyle Plus Está dizendo que vai ter Um Tote Icon Com esses Playstyle Plus E vai ter um Mas em nenhum momento Isso aqui tá comprometendo E falando Que vai ter em todos Né? Vamos ter que esperar Pra saber É isso então, né? Então Obrigado aí Pelo carinho de todos Em mais um vídeo Da cobertura do conteúdo Tamo junto Acredite nos seus sonhos E nunca desista E um abraço Do Pelegrino Do Pelegrino Do Pelegrino